e acabamos acabamos de cortar madeira né é a eucalipto agora o nego velho ele tirou a casca tirou a casca ó tenda bem tirou a casca para ter uma melhor melhor fogo aqui nós como que não vai pegar fogo se quer me colocar a gasolina ó tá cheio de casca vai pegar fogo fácil o nego velho já faz tudo pensado negócio agora tem os eucalipto que ele vai colocar eucalipto seco seco não é porque na mata tudo é muito úmido mais um pouco de fogo dessas casca aí já vai deixar o negócio aí sem erro de não pegar fogo para ficar fácil aí para nós para nós ver o que nós vamos fazer essa sei lá uma costela assada hoje em nego velho isso mesmo e ele vai lavar a mão porque o cara agora a gente tem uma higiene da pega panelinha suja né já vai jogar água nas plantas jogou a cinza aí ó fizemos jogamos a cinza porque cinza é muito bom para planta é um adubo orgânico aí ó das cinzas colocou ali também na abóbora tudo de caso pensado nego velho aproveita tudo aqui aproveita tudo